Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma trollagem pra vocês, na verdade eu e minha namorada, vamos fazer essa trollagem juntos, e essa trollagem vai ser com a minha irmã e o namorado dela que estão aqui na casa com a gente. Pra quem não sabe, eu aluguei uma casa nova, um apartamento assim, novíssimo, só pra gente, pra gente gravar e ficar vários dias e dias e dias. Inclusive eu fiz até um vídeo aí, saiu aí no canal, deu mostrando esse apartamento, fazendo um tour e tudo mais. Se você não viu, entra aí no canal que tá por aí, demorou? E obviamente eles estão no apartamento e vão ser trollados, né? Porque aqui no canal a gente tem que trollar todo mundo, inclusive eu fui trollado já. Enfim, como que vai funcionar, amor? Vamos lá, como é que vai funcionar? Eu não sei. Você não sabe? Ela não sabe, eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. Eu e ela vamos fingir que estamos discutindo, ou seja, a gente vai começar a discutir, discutir, discutir e vai acabar indo lá pra sala, que é onde minha irmã e meu namorado dela estão, no meio da discussão. E quando chegar lá, a gente vai terminar o nosso namoro. Na frente de todo mundo, amor. É justamente pra ver qual que vai ser a reação deles. Porque assim, todo mundo sabe que quando você presencia uma discussão, você não sabe onde ficar a cara, tipo assim, você simplesmente fica morrendo de vergonha. Eu, pelo menos, quando eu vou na casa de um amigo meu e, por exemplo, a mãe dele começa a xingar ele, eu fico morrendo de vergonha. Eu acho que todo mundo já passou por isso algum dia na vida. Eu vou fazer isso com eles pra ver qual que vai ser a reação deles. E como que eu vou fazer isso? Eu vou ali pra sala agora, vou tentar, sei lá, esconder a câmera em algum lugar, dar uma escondida pra deixar a câmera preparada pra quando a gente chegar, discutindo, eles não saberem o que tá acontecendo, entendeu? Então vou ir lá, fingir que eu vou tomar uma água, fazer alguma coisa, coloco a câmera num lugar que eles não vão ver e aí a gente começa essa trollagem. Tá preparada, meu bem? Eu tô. Como que pode ser? A gente discutindo, sei lá, eu falo que você ronca demais. É uma discussão boba, eles não sabem que você não ronca, mas aí eu vou tá discutindo porque você ronca. E aí você vai lá e você começa a discutir falando que eu ronco mais, e aí é discussão boba e a gente vai terminar por causa de ronco. Acho que esse é o motivo mais bobo pra uma briga, né? Mas tudo bem, a gente finge que tá discutindo por causa disso. Pode ser? Pode. Fechou? Vamos trollar eles então. Vou lá pra sala, vou tentar esconder em algum lugar a câmera. Quando tiver escondidinha eu volto com vocês. Ai, vou pegar uma água aqui. Eles tão ali, ó. Hum, deixa eu ver se eu pego algum café aqui, alguma coisa. Beleza. Vamos. Eu não ronco demais. Eu gosto de ser ronco demais, eu tô meio desolada. Você começou a roncar de nada. Você é que ronco demais, dá licença. Não é eu que ronco demais. É. Você vai falar que eu ronco. É porque você não vê. Eu não vejo que eu ronco? É. Você tá dormindo, como você vai ser ronca? Não tô bonitando mais, não. Você é insuportável. Ah, eu acho que... Todos os outros reclamam. Eu reclamo. Todos. Você ronca e eu reclamo. Pronto. Agora eu que sou o roncador aqui. É. Porque você reclama de tudo. O que que tem a ver se reclamar de eu roncar? Não plega, gente. Então você tava roncando. E eu? Você tava roncando. É só você tava roncando. Não, não. É o que tá roncando, mãe. Calma, mãe. Para de roncar. Ela só tá roncando. Não, mas ela tá roncando do meu lado. Não, não tô entendendo. Não, não. Eu sei que é uma discussão boa. Eu sei que é uma discussão boa que você não tá enganada. Mas é porque eu tô roncando mais. É a primeira vez que eu a ronca do meu lado. E eu... É como você pegar e sair do meu lado. Então não precisa ficar. Calma, eu vou fazer uma coisa. Hã? Acabou. Ótimo. Perfeito. Toma. Ah, você tá jogando aliança agora. Tô jogando aliança. Jogando aliança. Acabou. Tô jogando aliança. Tô jogando aliança. Tô jogando aliança. Então vai. Tô jogando aliança. Calma aí. Não. Gente, se você tem os dois, a gente vai resolver isso. Mas se você roncar, perde mim. Ai, tá dupla. Você me apontou gritando. Eu só acordei gritando. Eu só acordei falando assim. Nossa, amor. Você ronca, hein? Aí você ficou molado. Lógico. É muito chato. Não tem como ela controlar. Não ela ronca, gente. Pelo amor de Deus. Eu não gosto que ronca. É só você cair, gente. Não. Não, não. Eu sei suportar. Eu sei suportar. É. Não, isso começou com o seguinte. Pra poder... Até solucir aqui, ó. Tô com até solução. Aí ela tá no meu ar e ela... Não entra. Gente, pelo amor de Deus. Não existe isso. Parabéns, sei lá. Não existe. Não tem nada. Não existe. Não existe. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. É brincadeira. É brincadeira, gente. Olha a minha bolsa. Cheio de coisa. Não tem nada. Que motivo, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Trolagem. Ai, mas ela ronca mesmo. Não ronca. Não ronca. É brincadeira, galera. Vocês acabaram de cair numa trollagem. Pronto, meu amor. Conseguimos trollar eles. Gostaram da trollagem? Porque vocês me trollaram. Vai ter a revanche. Não, não. Revanche não. Pelo amor de Deus, gente. Aí também é demais. E agora, hein? Vamos embora, pelo amor. E agora, hein? Vamos embora, pelo amor. Pelo amor de Deus. Ai, galera. Conseguimos. Trolamos. Trolagem concluída com sucesso. Eu não sei se ficou bom. Amor, a gente deveria ter continuado a trollagem. Só que a gente riu. É verdade. A gente não aguentou. A gente não aguentou. Véio, terminar por causa de ronco. Quem briga por causa de ronco? Ninguém briga por causa de ronco. Eu nem ronco. Amor, você ronca sim. Nem vê que você ronca sim. Galera, um dia eu vou mostrar ela roncando e vou postar lá no meu Instagram pra vocês verem. É esse que tá aparecendo aí, ó. O dia que ela roncar, eu vou postar ela no meu Instagram pra vocês verem. Você vai ver. Eu vou te postar também dormindo, roncando. Tá. Com a boca aberta. Quem roncar primeiro, posta o outro no Instagram. Exatamente. Tá? Então, fechou. Enfim, galera. O vídeo foi esse. Foi uma trollagem rápida que eu fiz com vocês aí. Na verdade, com a minha namorada, né? Trolamos minha irmã e o namorado dela. Eles ficaram meio sem graça, assim, depois que eles souberam que é uma trollagem. Porque eles não sabem nem como reagir ao vídeo, né? Tipo, trollando assim, do nada. Mas, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Se vocês quiserem mais trollagem aqui no canal, deixa aí nos comentários. E deixa bastante like pra eu saber que vocês gostaram, demorou? Então é nóis. Um beijo. E amo vocês. Co change urbanization. Associação! Legenda Adriana Zanotto